ORAÇÃO ORIGINAL Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um Se eu, minha família, os meus parentes e antepassados Ofendemos sua família, parentes e antepassados Em pensamentos, fatos ou ações Desde o início de nossa criação até o presente Nós pedimos o seu perdão Deixe que isto se limpe, purifique, libere E corte todas as memórias, bloqueios, energias E vibrações negativas Transmute essas energias indesejáveis em pura luz E assim é Para limpar o meu subconsciente De toda a carga emocional armazenada nele Digo uma e outra vez Durante o meu dia As palavras-chave do Ho'oponopono Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Eu libero todos aqueles De quem eu acredito estar recebendo danos e maus tratos Porque simplesmente lhe devolvem O que eu fiz a eles antes Em alguma vida passada Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Por este espaço sagrado Que habito dia a dia E com o qual não me sinto confortável Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Pelas difíceis relações Das quais guardo somente lembranças ruins Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Por tudo o que não me agrada Na minha vida presente Na minha vida passada No meu trabalho E o que está ao meu redor Divindade Limpa em mim O que está contribuindo com minha escassez Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Se meu corpo físico Experimenta ansiedade Preocupação Culpa Medo Tristeza Dor Pronuncio e penso Minhas memórias Eu te amo Estou agradecido Pela oportunidade De libertar vocês E a mim Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Neste momento Afirmo que te amo Penso na minha saúde emocional E na de todos os meus seres amados Te amo Para minhas necessidades E para aprender a esperar Sem ansiedade Sem medo Reconheço as minhas memórias Aqui neste momento Sinto muito Te amo Minha contribuição Para a cura da terra Amada mãe terra Que é quem eu sou Se eu A minha família Os meus parentes E antepassados Te maltratamos Com pensamentos Palavras Fatos E ações Desde o início De nossa criação Até o presente Eu peço Teu perdão Deixa que isso Se limpe E purifique Libere E corte Todas as memórias Bloqueios Energias E vibrações negativas Transmute Transmute Essas energias Indesejáveis Em pura luz E assim é Para concluir Digo que esta oração É minha porta Minha contribuição A tua saúde emocional Que é a mesma minha Então Esteja bem E na medida Em que você Vai se curando Eu te digo Que Eu sinto muito Pelas memórias De dor Que compartilho Com você Te peço Perdão Por unir Meu caminho Ao seu Para a cura Te agradeço Por estar aqui Para mim E te amo Por ser Quem você é Eu te amo Eu te amo Eu te amo